Os meninos, estamos aí mais um dia convivendo com esses povos bonitos, meninos do Rio de Janeiro Do canal Mundo do Pião Pra você que não conhece aqui o Vida Rústica, o canal fala basicamente sobre o Rodentor E tem um cowboy aqui que desceu dois estados pra aguentar três pulos no boi Esses caras com essa conversa aí, desmerecendo a gente Mas isso aí né, pegaram o desafio aí, agora vamos ver né Eu tô com o pé machucado de ontem, o Braga já me pôs na cavadeira pra minar as forças Ele falou assim, eu vou levar ele num treino ali pra ver se dá mais uma quebrada nele Deu certo, quebrou até minhas esporas E aí agora, pô eu montar meia noite no boi né, pra ver se ainda tá com sono e não enxerga direito Mas é assim mesmo, um falou que eu aguento um pulo O Braga falou que é três pra dar uma moral E o Cigano tinha falado que era um pulo também, mas aí ele veio com uma aposta aí Dizendo ele que vai correr pelado se eu aguentar cinco pulos no boi Se ele não, se ele comprou um boné ó Se eu ficar os cinco pulos no boi e ele não correr pelado, o boné é meu Agora eu já tô concentrado, desde agora Vou assistir uns motivacionais aqui Você sabe que o boi precede quando é desafio, né? É, o último desafio dele naquela arena ali, eu assisti aí, foi meio pesado hein Sabe que o último desafio foi da moto, né? É, acompanha macega Vamos ver, hoje vai ser diferente O menino do Goiás Vai cair longe do boi Tá precisando cair pelo menos longe, né? Cair perto ontem não deu bom não Conta aí o que aconteceu ontem, o boi saiu correndo? Rapaz, o boi é um ligeiro hein Deu uns pulos lá e na hora que eu fui sair fora Saí meio do lado, ele pisou no meu pé, já amassou, foi tudo Agora eu tô aplicando veneno, batendo fluido de boi, passando pomada e tomando remédio Até de noite tá melhor Se não entrar na bota, vai pôr o tênis no pé esquerdo Que é só o esquerdo, aí a outra vai cair com você, vai acudir E aí esse menino, o que vocês acham disso? Ah, esse cara tá meio peãozinho, né? Meio simpático, meio nervoso aí Falando que vai pagar no 100% Tô bem confiado não Tô vendo que acabou que vai tomar um chão Um trem doce E aí Alan, sei que você tem Saiu uma aposta aí dos moleque aí, né? Vamos ver que vai virar Eu não falo nada, só depois Leve o trem feio, né? Vai olhar pra Lu hoje, meu, eu tô cheio Passar o ferro, correr no ferro Vai apontar lá Já não tá dando conta do desafio, tá querendo Marrar boi no ferro Não vai dar conta de fazer uma montaria limpa Nossa Já tá indo pro lado sujo Já sentiu a pressão do pião Já sentiu a pressão do pião Ah, perdana Não fala nada não Quem fala não faz, né? Quem fala não Eu não vou apertar esses caras do Goiás Porque eles meio É É Agora que na frente da câmera eles estão tímidos Mas com a câmera desligada eles estão me apertando aí Falando que Que eu vou nem sentar no boi eu vou Que eu já É verdade Já vou olhar no chifre dele e já vou nem montar eu vou Mas é isso aí Os caras Eu acho que nem vai passar a porta Aí Vamos ver Será? Quem que vai apertar a porta pra você hoje? Ah Eu vou pôr o Braga apertar hoje O próprio dono do boi eu vou apertar a porta pra ele lá Você sabe que eu não tenho dó do boi não, né? Pra apertar Não, eu não aperto muito não Eu não vou tirar a água dele não Não? Eu vou pôr ele no jeitinho dele pular mesmo Você não vai apertar ele não? Eu vou pôr ele pra 90 pontos Você não vai apertar o boi? Isso então é dois pulos, só encostar É dois, é dois É dois pulos e meio então Só encostar Que a esquerda não tá firmada no chão Ah Tá tipo saci Ah Olha lá quem não enrola Não, mas uai Que jeito você pensa em cair? Não é descer do boi, é cair Ah, agora cair aquela Aquele tomo de bandinha assim Que você vai deitando, tombando leve assim Ah, mas é Ei Alain, hoje você tá feita, hein? Ah, eu não vi, não vi o que vai acontecer Ah, eu acho que nem vai passar a porta Você sabe que quem fala muito não faz, né? Quem faz não fala É isso aí Você tá falando, o Alain não tá falando nada E aí? Assim o Alain tá apertando Ele vai enrolar na ferragem Mas eu não falei que eu vou parar no boi, né? Até agora, então Tô de consciência limpa Às vezes lá dentro do brete a pressão é outra, hein? E aí? É, vamos ver como é que os hormônios vão reagir, né? Nessa situação O que eu falo aí que o boi é Um é lobisomem O lobisomem primeiro e depois vai no outro, tá? Depois vai na assombração E aí, ó O que você prefere? Chegar lá eu vou ter que pôr o boi Lobisomem que te come ou a assombração que te dá o calafrio? Não, deixa quieto isso aí Chegar lá eu vou pôr o energético gelado Não, ué, mãe Aí se você ficar muito acelerado Às vezes você não enxerga o boi Ah, se você ficar muito acelerado nem montar mais Se esse gato tiver que correr pelado lá vai ser uma cena muito linda E se a perna tremer lá na hora? O que é então? É, você tem que fingir que não tá tremendo, né? Porque senão os cara vai... Os cara vai começar a suar aqui Os cara vai suar demais Não, mas dá um tá aquele friozinho na barriga, né? Eu acho que as esporinhas... Tem que saber controlar a pressão, né? E aí, Braga Já vai estrear a espora Eu acho que as esporinhas deles é igual o Gui de Cascavel Fica coelhando de guia das pernas Que que é isso? Aqui, ó O boizão aqui Reventou no outro, né? Ué, teve que comprar a espora nova Roseta nova pra encarar o boi Pra não rasgar ele Ah, teve que comprar a roseta nova Eu já peguei o Miguel Os cara já tava falando aí Que se eu colocar adesivo no colete O boi vai arrancar o adesivo Na chifrada Aí agora nascem da senhora falando Que eu tô conversando Não, mas tem que tomar cuidado mesmo Cuidado que ele vai arrancar tanta bota, hein? Aí Sabe que ele pula alto, né? Ó, tem uma botinha nova aí que você comprou O que que você acha de dar espoela no meio desse? No rolo? É, no rolo desse desafio Ué, já tem uma pra vender Vai ser duas, ué Duas que o Cigano vai ganhar Ué, põe a dos seis aí Bota a bota, casada, vai Tá afim de ganhar uma bota não, Cigano? Vai, casaca Tá afim de ganhar uma bota? Casar? Casar? Casar, não Ué, Cigano Ué, Cigano Ué, Cigano Amanhã vai ver esse vídeo Ela vai vir aqui, ela é própria Então vamos conferir então Daí vai pra dois treinos antes Mas vai ser outro vídeo, os dois treinos Só que esse vídeo do desafio aí, rapaz Cê já viu que o homem tá meio O que aconteceu aí? Você tá mordendo besta, ansioso? Ah, tô pensando aqui Esses caras me perguntam Então tá bom, né? Vamos lá, ó Oh, mandou cem por cento aí Manda cem por cento Oh, já abre aqui, ó Pera aí Ó, o boi do desafio aqui, ó He he Uh, uh, uh Uh, cem por cento Uh, uh, uh Abre aí, Xucrão Ó, o boi Uh, uh Hoje ele tá com vontade de trabalhar, rapaz Hein, Link Eu vou falar uma coisa aí Não é na maldade com o teu irmão, não Que cê sabe que nós é tudo amigos Mas hoje eu fui tratar deles no curral Eu nunca vi esse boi mugir na hora de dar ração Eu vou ser bem sincero Hoje ele cantou no mugir Ele cantou, rapaz Boi Mas cê sabe por que isso, né? Sem parado, né? E hoje ele sentiu a pressão do cowboy Será que é isso mesmo? Foi Não sei não Acho que ele tá com vontade de trabalhar, parece Pode anotar aí Será? Não Vai aí, cê confia no seu peão? Confio, lógico É Peão sempre, né? Vai dar paradona aí Cês vai ver uma monstra aí hoje Cê fala? Mandioca Mandioca Cair faz parte Mas hoje vai dar parada É Então tá bom, então Beleza lá, ó Fala Cê trouxe óculos de sol? Pra ficar olhando Puxando assim até amanhã Se inscreve lá no canal dele lá, galera Ó, canal Mundo do Peão Tá fazendo a... Um trabalho da hora aí pro rodeio Tá agregando bastante, rapaz Pensa um cara gente boa e esse cara Esses dois Não tô falando porque cê tá na minha frente não Tô falando porque é verdade mesmo, cê sabe Cê sabe Cê vai montar chapéu ou de capacete? Capacete Ah, então tá bom E aí, expectativa pra montada aí? Vai rapaz Vai tá bem Se não ansioso, né? A gente fica com vontade de dar um treinão Um treino sadio, né? Dois boizão pulador E boi de rodeio já, né? Que tem caixa Força Então vai testar bastante aí É o que nós tá procurando, né? Que nós quer ir pro rodeio grande Então vamo ver Vamo pegar firme aí Confiando em Deus Vai dar tudo certo aí Os boi pular bem Deus abençoar que eu tá num dia Focado aí Vamo fazer um grande conjunto Amém Cê sabe que o... Alan trouxe o óculos de solo, né? Vai ter como ele usar hoje, não Ele fica bem quieto, não fala nada Fica lá, Gustavo, pra empurrar a paleta pra ele Pode ir? Tá com ceco Senta certo nele Vai tá com ceco em pouco Vai tá com ceco Pra Deus, hein? Fica nele Fica nele Mantei 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 Desceu 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 Vamo 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 Boa, Goiano Saiu de carro, Alan? Ficou Vai tá com ceco Joga Vem por si Acabou uma manganada Pessoal tá certo Pegar 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 . O moinho! . . . . . . Jogou a porteira, jogou a porteira. Ó o boi. Ceden, ceden, ceden. E aí cowboy. Três pulos e cê passou. É, os três eu passei. Três pulos e cê passou. Vamos analisar se deu cinco, né? Deu seis? Deu seis pulos? Se der cinco e meio cê corre, pilado. Foi leão nele. Parabéns. Dos dois, o boi mais difícil. Tua opinião. Tipo assim, o cemitério é mais de treinar, meio assim. Você corrigir os erros, né? Ele põe você pra fora e às vezes você dá uma soltada e tal. Mas o cem por cento ele é mais complicado que é mais ágil, né? Mais rápido. E dentro do brete ele não deixa você, não dá moleza, né? Trê ali pra mim um dos erros assim, já fui dentro do brete. Porque a perna de cala eu não consegui descer muito bem, desci, né? Mas não peguei lá na frente. A da contramão. É, você pode ver que no segundo pulo eu já tô aqui. Só que aí pra voltar é... Não é fácil, né? Só num boi que num... Aqueles boi que a gente fala coxinha, né? Aí volta. Mas num boi que nem ele... Não é fácil, não. Tem que tá certo uns oito segundos. Mas é bom. Foi bom demais, tá doido? Agradecer você aí pra abrir as portas e ainda deixar treinar nos boizão. Não, acho que é isso. Você sabe que isso é de casa. Estamos esperando. Cadê? Ah, cadê o... Quer analisar aqui? Vamos analisar. Vamos ver se deu cinco pulos. A gente analisou ali na câmera, deu seis pulos. Pode arrancar a roupa e correr. O negócio tava faltando na cabeça. Tira, tira, tira. Eu falei se eu cair aqui agora deu cinco. Eu dei uma chutada só pra aguentar o outro. Vai. Ih, perdeu o boné então. Ficar sem o boné, hein? Ficar sem o boné, hein? E aí? Ah, vem. Vai cumprir a palavra ou vai passar frio? Um boné novinho ali. Ih, ganhou um boné. Ganhou. E ali é palavra de homem. Não vai devolver o boné não, velho. Vai gravar? Ih, tô esperando pra finalizar o vídeo. Vai logo. Duas voltas. Três voltas. Três voltas. Três voltas, vai. E era pelado, né? Era pelado, rapaz. Ué. Tem que... Tá com a cueca rasgada. Já vai pra tu ensinar uma cueca daqui um dia que cê. Que merda do céu. Vai lá, ó. Ih. Bora, cigano. Bora, cigano. Vai, cigano. Uma. É três, vai. Não parou pra gente ver ele, mas no close. É, aposta, né? Tem que cumprir, ué. Ninguém tá obrigando. Claro que... Eu não obriguei ele a aposta. Aí, ó. Aí, agora popa a roupa, por favor, porque não tá bonito, não. Não parou pra gente ver. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.